Olá, amigos da TV do Povo. Um grave acidente em Rio de Janeiro. ...mais ou menos de uma pessoa, e aquele parque no chão, onde pegou um senhor que estava aqui, logo seguiu uma senhora com as piangas, e foi atropelando os carrinhos da praia. Lá na frente, tinha umas meninas que trabalham de camelori, que foram varridas, mas só que nesse momento ele levou no mínimo umas 15 pessoas juntas. Foi varrendo mesmo, morri, morri. Tinha uma menina junto com ele, num carro, e quando eu cheguei lá, eu peguei a chave do carro. Ela deixou a porta aberta, ela saiu do carro e mandou pra ata. A menina. E ele ficou, eu perguntei, pô, caralho, o que se fez, cara? Aí vi os colegas, que são meus colegas da praia, a gente trabalha todos os dias aqui juntos, aqui vivam várias pessoas machucadas, feridas, né? Aí eu, pô, primeiro a gente socorrei aqui, né? Deixei lá, entreguei a chave do policial, daí ele ficou dentro do carro lá, preso lá. E olha, o que aconteceu foi hoje. A gente só viu o carro vir voando, e a galera gritando, aí a gente saiu, fizemos assim, funcionar nosso, todo lado da praia, e a gente, sei lá, o carro passou no meio, jogou todo mundo. Grave acidente no Rio de Janeiro. E vamos pra Copacabana ao vivo com o repórter Pedro Figueiredo trazendo novas informações. Boa noite, Pedro. Olha aí, Pedro ao vivo, lá do local do grave acidente que aconteceu agora há pouco, volta das 12 horas, meia-noite, 24 horas. 8 e meia da noite, o carro em que a orla aqui, o calçadão de Copacabana, tava muito cheio. A gente lembra que tá no horário de verão e no mês de férias, então muita gente aproveita pra esticar um pouquinho mais a praia e sai da praia por volta das 8 horas da noite. Agora há pouco a gente confirmou, infelizmente, aí a primeira morte desse acidente, a morte da Maria Louise. Uma menina, um bebê de apenas 8 meses, Maria Louise, que tava passando aqui pela... junto com os pais, né? Olha o carro, o carro preto. Ela que é moradora de uma comunidade aqui do bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Como eu disse, o pessoal tava saindo aqui da praia, tinha muita gente que tava trabalhando também, recolhendo o seu material de praia, indo pra casa, quando esse carro simplesmente invadiu o calçadão e chegou a parar aqui na areia. Agora há pouco o carro foi retirado, mas a gente observa que ainda há muitos destroços aqui no local. Material de praia que as pessoas acabaram aí largando pra trás, também o carrinho de bebê tava ali agora há pouco. Vamos ver agora alguns vídeos feitos por telespectadores, pessoas que chegaram aqui logo quando tudo aconteceu. Olha aí, acidente grave em Copacabana por volta de 8h30 da noite. Um carro em alta velocidade, avança a orla da Copacabana. Por favor. Isso. Olha aí. Olha o erro grave aí. Mostra o erro grave da Globo. Olha o erro grave da Globo. E o pai... Erro grave da Globo. Que o pai dessa vítima já esteve na delegacia justamente pra prestar depoimento. A Polícia Civil investiga aí o que que aconteceu com esse motorista que passou por aqui. Grave da Globo. Ele e a informação que a gente tem é que ele teve um ataque pilético e havia vários remédios pra epilepsia dentro do carro. Mas antes de falar da delegacia, vamos falar das vítimas. Foram pelo menos 15 vítimas que foram socorridas aqui no local. Olha aí. 15 pessoas feridas. Olha aí. Quatro vítimas estão em estado grave de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. E uma vítima em estado gravíssimo. Algumas delas já foram inclusive transferidas pra outros hospitais aqui do Rio de Janeiro, Tramontina. Mó, coisa terrível. Você tem informações sobre o motorista? Olha, terrível, coisa. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse motorista? Que ele tinha fugido, que tinha escapado aí do local do acidente. Depois se afirmou que ele foi preso. Qual é a situação no momento? Olha aí. Grave erro. Reportagem da Globo. Falhas. Bom, o Pedro tá com algum problema. Tramontina, olha, eu tive um problema aqui na comunicação. Não consigo escutar, mas eu sei que você deve ter me perguntado agora alguma informação relativa à questão da investigação, né? Os policiais civis estiveram aqui, os peritos estiveram aqui, fizeram toda uma perícia no carro e aí esses peritos encontraram, então, remédios pra epilepsia dentro desse carro. A informação que a gente tem da Polícia Civil é que duas pessoas estavam no carro nesse momento do acidente. Além do motorista, que aí é suspeito de ter esse problema de epilepsia, havia uma outra mulher que também esteve na delegacia e confirmou essa informação de que ele tinha problemas de epilepsia. Mesmo assim, a Polícia Civil decidiu levá-lo ao Instituto Médico Legal pra que ele pudesse fazer um exame aí de alcoolemia, né? Pra saber se ele tinha algum tipo de teor de alcoólico no organismo, se ele tinha bebido antes de dirigir. Essas são as informações que a gente tem até o momento. Lá na delegacia o inquérito continua sendo feito, a Polícia Civil está investigando esse caso. Algumas pessoas já foram ouvidas. Vamos agora ver um trechinho do pai dessa menina que morreu, a Maria Louise. A Maria Louise, o pai dela esteve na delegacia pra prestar depoimento. Vamos ver o que ele disse pra massa aqui. Não era pra ter carteira de motorista e nem estar na rua. Ele é um assassino. Matei minha filha lá agora, como é que eu vou ficar agora? Eu tenho minha filha. Valeu Pedro, muito obrigado pelas informações ao vivo da Praia de Copacabana, onde ocorreu esse trágico acidente agora à noite. Muito obrigado pelas informações.